Então Tchota, 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 Pou no teu abão! Dó, Dó na peru! Então se joga querida, vem sustento e vem de quatro Toma perua, toma caralho Vem de quatro, vem de quatro Toma perua, toma perua Toma perua, toma perua, toma perua DJ Tzinho é o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Toma perua Toma perua Então se joga querida, vem sustento e vem de quatro Toma perua Toma caralho Vem de quatro Vem de quatro Toma caralho Vem de quatro Vem de quatro Toma perua Toma perua DJ Tzinho é o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo